Agora é o seguinte, estoura aqui agora, fala pra mim Que que é? Nós vamos colocar no ar agora um cara que é casado com três mulheres Uma já dá trabalho! Uma já dá trabalho! Nós encontramos no Maranhão, vem cá comigo, Lemão Nós encontramos... O cara é casado com três mulheres É árabe, é árabe Eu tô correndo pro Maranhão que eu quero mais umas quatro Vai cá, vem cá, vem cá Um único homem E uma família, digamos, diferente Então quer dizer que o senhor é um garanhão Já teve quarenta e seis mulheres, é isso? Eu acho que mais Mais? Elas são apaixonadas e casadas com o mesmo homem Mas como assim? Quando ele não tá aqui com a senhora, a senhora não sente falta? Sinto E não fica com ciúmes querendo falar assim Não, não vai hoje não Não, não tem Nesse rodízio aí de dormir cada noite com uma mulher O terceiro é aqui, terceira noite Tá achando estranho? Então escuta essa Elas não são as únicas da lista Ele já viveu com pelo menos quarenta e seis mulheres Eu nunca dormi ao sol Depois de grande eu nunca dormi ao sol Nunca dormiu sozinho? Não, senhor Só no hospital quando eu adoeço Só quando? Só quando eu adoeço no hospital Mas se o que vier é bom pra mim Pra estar uma noite perdida Não, senhor O resultado das relações desse garanhão maranhense São oitenta e nove filhos Mas qual é o segredo dele? Por que as mulheres se encantam? E ainda aceitam dividi-lo com as outras? Quero saber a sua opinião Por que o senhor consegue conquistar tanto as mulheres assim? Como essa família inusitada para os padrões brasileiros vive É o que o Domingo Show foi descobrir Saímos de São Paulo e seguimos de avião Até São Luís, capital do Maranhão De lá rodamos por terra quase seiscentos quilômetros Até chegar ao nosso destino Geraldo Luiz, nós estamos no interior do Maranhão A mais de dois mil quilômetros de São Paulo Porque a nossa produção descobriu Que em um povoado aqui da cidade de Pinheiro Vive um homem de setenta e quatro anos Que pode ser chamado de Sultão do Maranhão É, meu amigo Ele já foi casado com quarenta e seis mulheres Deu! Deu com nós! Tem quase noventa filhos E atualmente vive com três esposas E vinte filhos E nós viemos até aqui para saber o segredo desse homem A gente acaba de chegar aqui no povoado Pedrinhas do Araújo E olha só Já tem uma casa aqui Que seria do Sultão Aqui do Maranhão Tem uma mulher ali na frente A gente vai conversar com ela Será que é uma das esposas? A senhora é uma das esposas do seu Pedro? É, senhor É? A senhora é a primeira mulher? Como que é? É, senhor Primeira Primeira mulher A senhora tem um marido E divide com outras duas mulheres? Outras duas mulheres Ele não tem ciúmes, não? Não, senhor O que ele tem Que ele consegue Encantar tanto a mulherada? Isso que é o amor, né? E as outras moram aqui perto? Ou moram todo mundo junto? Moram todas as duas perto aí Tudo aqui do lado? São duas casas Ele dorme mais aqui ou dorme com todas? Ele dorme com todas Então quer dizer que o senhor é um garanhão Já teve 46 mulheres, é isso? Eu acho demais Mais? Depois de grande eu nunca dormi sozinho Nunca dormiu sozinho? Não, senhor Sempre acompanhou Só no hospital quando eu adoeço Só quando? Só quando eu adoeço no hospital Mas se o que vier é bom Pra mim, pra estar uma noite perdida Não, senhor Maria Lucinda Maria de Jesus E Rosângela Ou Rosa, como é conhecida Maria Lucinda é a mais velha do trio Quando apareceu a Maria de Jesus? Como que foi? Foi ele que foi da mandada e arrumou ela E aí ele chegou e apresentou? E falou pra mim E aí como foi? Aí ele agarrou Eu disse que era pra ele buscar ela Ele falou que tinha arrumado uma... Arrumado outra mulher E aí eu tava sozinha E ele gosta muito de estar andando Aí eu fiquei com medo de ficar só E aí eu garrei e mandei ele buscar Eu fiquei com medo Medo do que? Dela, porque ele já tinha mulher E aí como que foi tudo isso? Eu queria me meter na vida assim E aí ele conversou com ela? Ele disse que ele já tinha conversado Ela era uma boa pessoa E minha mãe veio aqui Conversou com ela Aí ela disse que era pra mim vir Eu vim trabalhar com ele Aí quando foi na hora Ele botou a conversa pra eu morar com ele Eu disse, não Bem aí não vai dar certo Porque o senhor tem mulher Aí ele disse, não Mas as minhas mulheres vão aceitar Tu morar comigo E aí você deve estar se perguntando Como viver em harmonia assim? E os filhos, o que acham disso? Decidimos juntar parte da meninada dessa família Esses daqui são alguns dos filhos do seu Pedro Com essas três mulheres dele Lembrando que ao todo São 89 filhos E essa aqui é apenas uma parte deles Esses daqui são os filhos com a Maria Lucinda Esses daqui são os filhos com a Maria de Jesus E esses daqui são os filhos com a Rosângela E essa história do seu pai Ter três esposas? É uma situação assim, né? Que ele fala que desde que ele se entendeu Com 16 anos a vida dele é com três, quatro mulheres No seu caso, você conseguiria ter um marido e dividir com outra? Ah, Deus livre isso Chega o momento de mostrar o rosto do nosso sultão maranhense E eu acho que você em casa deve estar muito curioso para saber, né? Qual é a imagem do sultão do Maranhão? Desse homem que faz sucesso com a mulherada Que tem tantos filhos Que já teve 46 mulheres Será que ele é bonito? Será que ele é bom de papo? Será que ele tem cara de galã? Esse é o cara Esse é o cara que reina aqui Nesse povoado São três mulheres Três mulheres, graças a Deus Junto comigo eu me acho com três mulheres Agora fora, de vez em quando, sabe como é Tem mais ainda fora? De vez em quando Quando eu saio, eu acho Não tem a melhor festa para mim Prazer mais alegre para mim De que eu me achar com o meu filho E as minhas mulheres de perto de mim Então meus maiores amigos são as minhas mulheres E o meu filho Quer saber qual é o segredo dessa família? Digamos, diferente para os padrões brasileiros? Seu Pedro, qual é o segredo para viver em harmonia Em felicidade com as três mulheres? Olha, eu dou paz, um carinho e um grande amor Que eu dou por elas e acho que elas dão por mim Esse aqui é o modo É o segredo de convivência